Olá, queridos estudantes, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Bruna Raquel e a aula de hoje é sobre lendas africanas, vocês vão amar. Lendas, histórias dos povos antigos. Alguém sabe alguma lenda? Vocês já ouviram falar de alguma lenda? Conhece alguma lenda? A hoje, né, hoje vocês vão conhecer uma lenda, ou acho que vocês até já ouviram falar dessa lenda. A lenda bem legal, vocês vão assistir o vídeo, depois a gente volta para conversar sobre ela, tá ok? Ó, Balba, há muitos e muitos anos atrás, Tanto tempo que ninguém consegue sequer lembrar quando os deuses fizeram o mundo. Eles começaram pelo mar, em seguida fizeram a terra, as montanhas e as planícies. Certo dia, eles criaram uma árvore que podia falar, e a chamaram de Balba. Sozinho no solo, o Balba não estava feliz. Que calor! Ele reclamava. Que sede! Ele lamentava. Que solidão! Ele chorava. Mas os deuses ignoraram as reclamações do Balba, e continuaram fazendo o mundo. Eles fizeram então palmeiras bem altas. Não é justo, queixou-se o Balba, porque só eu sou tão baixinho. Eu quero ser grande. Os deuses continuaram ignorando todo aquele barulho, e fizeram outras árvores. Estas com flores lindíssimas. Por que? Só eu não tenho flores assim. Balba se pôs mais uma vez a reclamar. Os deuses precisavam de silêncio para trabalhar, E já estavam perdendo a paciência com a reclamona árvore. Por favor, precisamos de paz para criar o mundo, disseram. Você não vê que temos muito trabalho pela frente? E os deuses então criaram árvores carregadas de frutos saborosos e coloridos. Ei, por que eu não tenho frutos assim? Eu também quero tê-los, reclamou. Agora já chega, gritaram os deuses. Pare de reclamar, precisamos trabalhar. Mas não é justo, choramingou o Balba. Precisamos de silêncio para criar o mundo, insistiram os deuses. Mas a árvore ainda choramingava, Xingava e reclamava. Foi então que os deuses arrancaram o Balba do sol e viraram de ponta cabeça. E enfiraram seus galhos e folhas no chão, cobrindo até a boca. Somente o tronco e as raízes ficaram de fora. E é assim que as árvores do Balba ainda crescem hoje em dia. Agora, você já sabe o porquê. Legal, né? Gostaram da lenda do Balba? Vocês conhecem alguém reclamão assim feito Balba? Eu conheço. Vamos para lendas, vamos aprender um pouquinho sobre elas. O que são lendas? Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginários ou fantasiosos, e que vão se modificando através do imaginário popular. A etimologia da palavra lenda vem do latim medieval, que quer dizer aquilo que deve ser lido. É isso que a gente acabou de ver. O Balba existe, não existe? É uma árvore que tem ali no palácio Campo das Princesas, você vai ver lindo, eu amo essa árvore, ela existe. Só que o pessoal não conseguiu explicar por que ela era tão diferente das outras. Então, os povos africanos contaram essa lenda para tentar explicar por que ela era diferente. A função social da lenda. Será que vocês sabem a função social da lenda? Vamos lá? Preservar histórias fantásticas e fantasiosas criadas pelo imaginário do homem, pelas suas crenças que foram sendo repassadas oralmente de geração para geração, tornando-se parte da cultura popular. A lenda é justamente isso, ela torna aquilo do imaginário presente hoje. Faz parte da nossa cultura, né? Não só existe lendas africanas, existem lendas indígenas e de outros povos, porque as lendas justamente é para isso. Tentar explicar o que ninguém consegue explicar e trazer o que está no imaginário da população que tenta explicar. Uma lenda bastante conhecida, acho que vocês conhecem, é a lenda do Guaraná, né? Que tenta explicar por que aquela planta Guaraná tem os olhinhos. Então, é uma lenda indígena que traz um pouquinho disso. Tentar explicar o inexplicável. Característica do gênero lenda. Vamos lá? Primeira característica. A lenda se utiliza da fantasia ou ficção, que foi já falado, misturando-se com a realidade dos fatos. A lenda do Guaraná, a planta Guaraná existe, então, ele tenta explicar por que ela é tão diferente. A mesma coisa do Baobá, né? Tentando explicar aquela realidade da diferença daquela planta. Faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos. A lenda, ela é bem característica disso. Ela vem passada pelos tempos, oralmente, e hoje tem registro disso. Então, fica mais guardado, colocado ali em forma de registro. Mas ela vai passando de pai para filho. Ah, eu escutei uma lenda que minha avó contava. Ah, eu escutei uma lenda que meus avós cantavam. E vai passando de pai para filho. Mas preservando aquela cultura daquele lugar. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias. Mas, junto com elementos que envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. É bem interessante, né? A lenda do Rei Arthur. O Rei Arthur existiu, mas por que a lenda do Rei Arthur? Porque ele tornou aquele homem um grande herói. E assim por diante. Existiu, o Rei Arthur existiu. Mas, será que ele era tudo aquilo, né? Que é tratado das histórias? Então, assim, a parte histórica do Rei Arthur. Outra lenda que muito famosa, que virou filme, é a de Robin Hood, né? Dizem por aí que existiu realmente um homem que roubava dos pobres, né? Roubava dos ricos e dava para os pobres. Então, existe e dizem isso. Eu não tenho certeza. Mas, conta que teve um homem. Agora, se era Robin Hood, se ele era aquilo. Tudo ninguém sabe. Mas, está lá nas histórias. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Então, cada povo vai ter sua lenda. Aí, eu trouxe a lenda africana. Mas, existem lendas indígenas, lendas brasileiras, americanas e por aí vai. Assim como os mitos, fornecem explicações ou fatos que não são explicados pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas. Pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantasiosas. Como eu disse, né? Eles não conseguiam explicar por que o baobá ou o guaraná é diferente. A lenda vai explicar. E ela é bem aceita. Sofre alteração ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e receber a impressão e interpretação daqueles que propagam. Algumas modificações, né? Quem conta, aumenta um ponto, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Como ela vai passando de pai para filho, cada um vai colocando algum detalhe a mais ou tira um detalhe. Mas, o conteúdo em si daquela lenda é respeitado. Ela não deixa de ser a lenda do baobá, não vai deixar de ser a lenda do guaraná, não vai deixar de ser a lenda do rei Arthur. A essência da lenda é preservada. Agora, vem comigo aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na estrutura do gênero lendas. Ok? Primeiro ponto, né? Há muito, muito tempo atrás, no continente africano. Ou seja, marca-se um tempo, né? Qual foi o tempo que aconteceu isso e diz onde foi feito isso. Então, é, ó, e os personagens, né? Deus, baobá. Ó, os dois personagens ali preservados. Já na introdução, a gente já percebe isso. Então, na introdução, já vai marcando o quê? Um tempo, o local e já vai dizendo quem vão ser os personagens dessa lenda. Ok? Aí, aqui, ó, espaço, tempo e personagem. É exatamente o que tem logo na introdução. Então, quando você começa a lendo uma lenda, você vai logo percebendo, você já vai se inteirando dos fatos logo na introdução. A gente já sabe que foi no continente africano, sabe que vai ter Deus e o baobá ali. E que foi há muito, muito tempo atrás. Ok? Desenvolvimento ou nó, né? O baobá, a primeira ave da Terra, eu criei grande, resistente. Vejam só que ele vai descrevendo como foi feito o baobá. É aquilo que a gente viu no vídeo, né? Para você que não quis dar folhas amarelas, o baobá, né? Então, tem todos os movimentos e o nó da história. Aí, nessa questão aqui, a gente vai perceber aquele momento que o baobá começa a reclamar. Por que aquela outra tem uma flor rosa e eu não tenho? Olha, o nó se dando ao baobá, aringando com o Criador. Eu queria como se fossem as outras árvores que eu vejo no reflexo do lago. Deus, então, foi se enfurecendo porque o baobá não entendia a sua importância. Deus resolveu virá-lo de cabeça para baixo e ficou para cima as raízes. Enquanto a copa das folhas do baobá ficaram enterradas. Ó, desenvolvimento e o nó da história. Então, todos esses parágrafos que estão vendo a discussão é desenvolvimento da história, né? Aí, ainda continua, né? O baobá, me desculpe, mas fiz isso para que você aprenda a olhar para si e não para as outras árvores. Então, continua o desenvolvimento e o nó, né? Aí, nenhum desenvolvimento e o nó tem o quê? O personagem tenta resolver o problema. O personagem Deus tentou resolver o problema do baobá. O baobá estava reclamando, reclamando, reclamando o tempo todo. Então, Deus, né, tentou resolver o problema dele. Fazendo o quê? Colocando o baobá de ponta cabeça. No entanto, eles constantemente encontram a dificuldade que impede de resolver o problema. Qual foi a dificuldade? O baobá não queria parar de falar, né? E ele tentou revirar para ter o silêncio e poder que continua criando o mundo. Aí, vem, né, o final, que é o resultado. Qual foi o resultado, né, do problema que foi resolvido lá? Sim, isso mesmo, baobá. Você é magnífico. Acho que já posso te desvirar. Então, o resultado. Apareceu o resultado. Quando ele estava lá reclamando, 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 Deus fez o quê? Botou ele de cabeça para baixo. Não foi isso? Quando fez isso, o baobá refletiu e teve o resultado. Qual foi o resultado do baobá entender que ele era uma árvore magnífica? Isso é bem característico do quê? Das lendas. Aparece o herói que resolve o problema e termina a história. E o baobá, depois, ele não quer mais ser revirado. Por quê? Ele viu a importância dele. E foi assim que Deus criou o baobá. E por isso que até hoje as pessoas se encantam por ele. Porque quando avistam de longe, veem que ele está de ponta cabeça. Enquanto se aproximam, percebem que ele está exatamente como deveria estar. Olha aí. O problema resolvi. Todo mundo feliz. E quem é o herói da história foi Deus. Porque Deus conseguiu resolver o problema do baobá. Ele conseguiu se ver que ele era uma árvore magnífica. Essa é toda a estrutura. Isso que a gente vê é toda a estrutura da lenda. Compreendendo o texto. Vamos para lá. A parte mais gostosa agora. Quero ver se vocês vão acertar. Quais personagens do texto? Quais são os personagens que aparecem no texto? Não são muitos. Porque é bem característico da lenda. Quais são? Será que vocês acertaram? Deus e o baobá. Segunda pergunta. Onde passa essa narrativa? Lembram que lá na introdução já vem mostrando, né? O local onde passa essa narrativa. Facinho. Eu acho que vocês lembram. Ligam aí comigo. No continente africano. Lá, logo no comecinho, lá na introdução, a gente tem lá. No continente africano. Por isso que é uma lenda africana, né? Por que o baobá ficou de ponta cabeça? E aí? Por que ele ficou de ponta cabeça? Qual seria o motivo? Por que reclamava demais? Né? Mereceu ficar de cabeça para baixo. O que aprendemos com essa lenda? O que aprendemos com isso? Será que vocês aprenderam alguma coisa? Que temos que gostar de nós mesmos do jeito que somos. Se ele parasse de olhar a fulana, a beltrana que dava fruto, ele estaria lá do mesmo jeito, seria feliz. Mas ele tinha tanta coisa maravilhosa que ele precisou de ficar de cabeça para baixo, para entender a sua grandeza. E agora vamos para o desafio. Vamos lá? Espero que vocês gostem desse desafio, tá? Agora que você prestou bastante atenção na aula, pesquise ou relembre uma lenda que você conhece e reescreva no seu caderno. Facinho, né? Pode ser uma lenda indígena, uma lenda urbana, né? Que vocês adoram isso, uma lenda urbana. Mas alguma lenda e vocês vão reescrever essa lenda no caderno. Lembrando as pontuações, letra maiúscula, os parágrafos que vocês já estão craques nisso. Pessoal, terminamos aqui a nossa aula. Até a próxima!